O preconceito, na minha opinião, é um dos piores males da humanidade. Ter preconceito pelo jeito das outras pessoas serem. Preconceito é quando tu faz bullying ou, mais conhecido como tu falar, mal do adjetivo da pessoa, se ela é pequena, se ela é grande, se ela é magra, se ela é gorda. Ter preconceito é quando tu se acha melhor do que os outros e fica colocando defeito nos outros. Homofobia, machismo, as pessoas, tipo, solucam as outras pelo que elas são e elas não aceitarem o que elas querem ser ou o jeito que elas tiveram. Quando as pessoas batem nos gays, é um tipo de preconceito. A pessoa ser, tipo, eu sou pequena, tenho 11 anos, mas eu sou pequena. Eu posso me chamar de minúsculo, de anão, de duende. Preconceito? Já, já sofri. De questão monetária, por exemplo. Já tive em meios, em lugares, onde tinham pessoas de mais posses e que me consideraram que eu não deveria estar naquele meio porque eu não tinha tantas posses quanto os outros. Meu amigo, ele foi chamado de gigante, outro amigo foi chamado de gordo, baleia. Na rua, eu estava com um parente meu e ele é... e as pessoas passaram vaiando ele porque ele é gay e ele... Por exemplo, preconceito, a nossa escola é uma escola de educação inclusiva, né? Nós aqui temos muitos alunos especiais e já senti o preconceito contra o diferente. Todas as vezes que eu percebo essa atividade, essa forma de manifestação, eu tento imediatamente tomar uma providência para que isso não se repita mais. É ruim. Por que é ruim? Porque faz as pessoas se sentem mal. que ninguém é melhor do que ninguém, porque, tipo, se a pessoa é desse jeito, não é porque ela está... essa pessoa que está fazendo preconceito, ela está tentando fazer uma maneira de prejudicar essa pessoa que está se achando gorda, essas coisas. Eu acho que quem tem preconceito dentro de si, ele faz mal para si e para os outros que viviam ao redor dele. Eu acho que nunca faço. Não faço mais isso, é feio. A gente pensa que deveria ter alguma coisa nas escolas, tipo, não deixando fazer isso, se alguém ver, parar com isso. Porque a maioria das vezes ou as pessoas incentivam ou elas não falam nada a respeito. Bom, para parar com isso, porque isso não só... não só é ruim, pode não prejudicar a pessoa fisicamente, mas sim emocionalmente.